Hoje eu vou fazer a abertura de caixa do ciclo 20 da Avon. Tá tão recheada assim a caixa, como eu gostaria, mas eu vou mostrar pra vocês o que veio na revista nova. Olha, veio dois hidratantes, creme anti-sinais da Avon Care, muito desodorante, esses clareadores aqui ó, porque a gente vende muito esses desodorantes, as clientes sempre levam, elas adoram. Olha gente, a quantidade de desodorante dessa linha aqui ó, que ele é clareador de axila, as minhas clientes adoram. E bastante hidratante labial também. Esse aqui eu vou dar de lembrancinha para as minhas clientes do salão, por isso que eu comprei vários deles. Eu amo esses hidratantes labiais, é muito bom. Três batons da linha Delícius da Avon, Rosé Suspiro, Cereja do Bolo e Dois Cerejas do Bolo. Olha, veio mais. Aqui, olha, mais quatro batons aqui ó, Delícius também. Que são as cores Bala de Goma, Merengue, Beijinho Doce, Dois Merengues. Esse daqui é meu, aquele brilho azul, sabe? O Lip Gloss azul. Para me experimentar aqui com vocês. Eu acho que era o último que faltava da minha coleção de gloss da Avon. Mas é uma coisa que eu tinha pedido. De novo, gente. Eu pedi aquele... Ai, a Avon está de brincadeira comigo. Eu pedi o Power Stay com glitter e não veio. De novo. Ó, veio os copinhos. Esses copos ó, de fim de ano, que vem com glitter. Ele é lindo. Cinza. Aqui ó. Olha que lindo, gente. Muito lindo. Tá escrito dose de brilho. Realmente, muito lindo. Rosa dele também. Contém alegria e glitter. Ai, é lindo. Gente, a abertura de caixa hoje foi mais simples, né? Não tinha tantas coisas. Mas é isso. Beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.